Todo mundo já sabe que o Tiririca é o mais novo integrante da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. Justamente dois temas que ele não tem a menor noção. Isso seria mais ou menos como colocar a mãe loura do funk para a Comissão de Direitos Humanos. Uma pessoa que leva três minutos para ler um título de um jornal e duas linhas, que ignora o S das palavras, que troca atividades por expectativas, que troca punidas por unidas, que troca reincidentes por reincidiu, que troca infração por inflação, além de trocar compost para composta, e não sabe dizer o que significa o texto, e errar nove de cada dez palavras do ditado, não acertando nem sequer 30% do ditado, definitivamente não pode integrar a Comissão de Educação e Cultura. Não pode estar envolvido com decisões importantes sobre educação e cultura. Jamais! Não é um simples caso de não saber ler e escrever. Ele não entende o significado do que lê. E graças à nossa justiça eleitoral, que adota uma interpretação absolutamente liberal, permissiva, generosa e conivente da Constituição, é que o Tiririca conseguiu ser diplomado. Afinal, basta acertar uma palavra em dez para não ser considerado analfabeto. Com essa interpretação, até um sujeito com um neurônio consegue passar no teste de alfabetização da justiça eleitoral. Então o Tiririca não passa de um inocente útil, que atende muito bem aos interesses de quem está no poder, que por sua vez dependem de um povo burro, ignorante, sem educação, cultura e completamente alienado. É uma vergonha ser brasileiro diante disso. Enquanto a gente exporta cérebros para o exterior, que são reconhecidos, afinal, lá fora se valoriza o estudo, ao contrário daqui, elegemos Tiriricas para a situação se manter a mesma. Basicamente, viver no Brasil é como estar dentro de um pesadelo, um filme de terror que não acaba, infinito, 24 horas por dia, repleto de burros, idiotas, ignorantes, alienados, que não sabe a diferença entre um delegado e um juiz, confundem a competência entre o legislativo e o executivo e se dedicam e sabem mais sobre um programa como o Big Brother do que sobre os seus próprios direitos.